O que é a história do Dick? O que é a história do Dick? Puxa aqui, tá vindo Puxa aqui, tá vindo Pega o peixão, pega o peixão Puxa aqui, tá vindo Puxa aqui, tá vindo Toma, toma, toma Toma, toma, toma Vou te fazer mulher Te bota na lagoza E bota a escanoazão Vem devagarinho Agora toma, toma, toma Toma do jeitinho O que? Toma, toma, toma Pra pegar peixinho Toma, toma, toma Vem devagarinho Toma, toma, toma Pra pegar peixão Tem mais uma, tem mais uma aqui Menina bonitinha do cabelo duro Compre um alisante pra ficar legal Se o alisante não deu jeito nele O peixe vai mostrar como vai melhorar Escova, 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 escova E eu vou dar uma escova, tia Escova, escova, escova E eu vou dar uma escova, tia Escova, escova, escova E eu vou dar uma escova, tia Escova, escova, escova O engenho velho ela escovou Do penteado no posteiro Fica pelo chato Tá muito acionado Solução está na mão Só você me ouvir Pegue o escovão Agora escova aqui Escova, 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 escova Escova, escova, escova E eu vou dar uma escova, tia Escova, 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 escova E eu vou dar uma escova, tia Escova, 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 escova Vamos de cima Feminina bonitinha Do cabelo duro Cubre uma alisante Pra ficar legal Se o alisante não deu jeito nele Escova, Lourinha Vai, vai Escova, escova, escova E eu vou dar uma escova, tia Escova, escova, escova E eu vou dar uma escova, tia Escova, escova, escova E eu vou dar uma escova, tia Escova, escova, escova E eu vou dar uma escova, tia